Logo, tem Nório Cavalcante, a voz coroense. Consultados com sua história, José Nildo, presidente da Astor, com orgulho de poder estar seriando, este pela primeira vez no município do nosso litoral supernambucano, este grande evento que trata da principal fonte de riqueza do Nordeste, ou posso dizer, do Brasil e do mundo. Gostaria de agradecer a sua presença, a compreensão e dizer que São José da Cora Grande vai estar como parceiro, como amigo da Astor e de todos aqueles que estejam empenhados no desenvolvimento turístico e sustentável de nossa região. Meu amigo Mauro da Guarda, presidente da Câmara de Vereadores, que tem contribuído com o nosso trabalho e o desenvolvimento desta querida cidade. Meu amigo Alessandro Palmeiras, vice-prefeito da cidade de Afogato da Incazeira, a qual quero um grande abraço ao meu presidente, grande abraço ao prefeito daquele município e você se deslocar de um local tão distante para estar conosco, para conhecer nossas riquezas e a riqueza de Pernambuco. Meu querido secretário Pedro Costa, de turismo a qual a gente desempenha uma batalha imensa para tentar resgatar o turismo deste município esquecido por tanto tempo, mas aqui estamos, Pedro, realizando um momento histórico de nossa cidade e nossa região, este encontro. Por isso, em seu nome, quero agradecer a toda a nossa secretaria e a toda a prefeitura de São José da Coroa Grande. Quero agradecer não só aos secretários, mas do Gari aos secretários, que é importantíssimo para que possamos trazer o melhor dia para esta cidade. Quero aqui, com o meu amigo Romero, que é o vice-presidente desta associação, agradecer pelo carinho e, no momento em que fizemos o nosso apelo, eu queria trazer este encontro e ele, prontamente, disse que seria importante até para divulgar esta cidade e este litoral. Minha querida Carol Marques, representante da IPTU, quero dizer a você que muito obrigado. E dizer que São José da Coroa Grande está vivendo um momento diferente. Todos os gestores que aqui passaram deram sua contribuição. Não podemos ser injustos com essas pessoas que estiveram aqui em frente do Poder Executivo. Deve só passaram de contribuição, mas parou no tempo. E São José da Coroa Grande precisa mostrar o seu potencial, precisa voltar à rota do turismo do estado de Pernambuco, do Brasil, mas precisa voltar com sustentabilidade, precisa voltar com autoridade e, principalmente, um desenvolvimento que possa trazer para a nossa juventude. A todos os alunos das escolas municipais, das escolas públicas, das escolas estaduais, todos aqueles que estão presentes, das escolas particulares, muito obrigado pela presença dos alunos da IFPE, da Maurício Nassau, o IFPE e todos os dirigentes de turismo aqui do nosso estado, que estão se fazendo presente neste momento tão importante do estado de Pernambuco. Eu quero agradecer também ao treino turístico de nossa cidade, que iniciou ano passado a associação do treino turístico, que está avançando. Muitos diziam que seria com passos lentos, José Nildo, mas hoje estamos vendo o carinho e a dedicação de cada um deles, que tem o interesse para o desenvolvimento deste município e de nossa região. A todos vocês, muito obrigado. Ao pessoal da mídia que tem contribuído para divulgar as nossas piscinas naturais, que eu posso dizer, todas as piscinas naturais do estado de Pernambuco são lindas. Mas, Alisson, José da Coroa Grande, me desculpe vocês, sou a mais bonita que existe. E amanhã, vocês estão convidados para fazer esses passeios, para depois ter o prefeito aromentido. Vocês vão ter certeza que São José da Coroa Grande recebeu o título da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, sancionado pelo governador como terra das piscinas naturais. No governo passado, não é diferente. Quando vocês chegam lá, vocês vão ver. Vocês vão conhecer, aqui em nosso município, aonde morreu, está-se Coimbra, ex-governador de Pernambuco, uma história linda que temos aqui, uma ilumina da igreja que temos aqui no Exigênio, que vocês vão conhecer a riqueza que temos no que diz a respeito do turismo rural. E é preciso mostrar, desabrochar o turismo de São José da Coroa Grande, mostrar que São José faz parte de Pernambuco, que podemos dizer, no Nordeste, José Nildo, podemos dizer aqui, Alessandro, no Nordeste, Pernambuco é o que pode mais despontar, e tem condições disso. É preciso dar-nos a mão. E eu tenho certeza que não é diferente. Este é o primeiro momento que São José está vivendo. Momentos que iremos fazer muitos. Mas foi preciso dar-nos a mão. Aqui, mudamos a história política partidária. Começamos a unir os partidos para abraçar a causa principal, que é o desenvolvimento desta sociedade, que tanto necessita. Enquanto o país vem atravessando um momento tão difícil, na crise, essa crise financeira que se fala tanto, a gente está fazendo o contrário. estamos trazendo o desenvolvimento economicamente e tem melhorado muito. A Prefeitura não é diferente das Prefeituras de mais um município de você, entre um de Afogado e Gazeira, de Umfomor, de Tamandaré, sabemos das dificuldades. Mas é necessário a gente criar no momento de dificuldade. E São José da Coroa Grande está aprendendo com você. São José da Coroa Grande está neste momento novo, mas foi preciso fazer essa rica parceria e aprender com você, José Guilherme. Aprender com todos vocês de parte da Associação de Turismo. Então, eu quero agradecer com essas pequenas palavras e convidar todos vocês para conhecer mais piscinas naturais, conhecer o nosso rico manguezal, conhecer uma das coisas mais bonitas que você vê, a Pedra Grande, no nosso município, e fazer um passeio até a Casa Grande, lá do Engenho Muri, para vocês conhecerem o Mori das coisas para amanhã. Amanhã vai ter mais atividade ali, então vocês vão ter a melhor e maior atividade turística que vocês já fizeram aqui na região. Muito obrigado a todos. Que Deus possa abençoar esta rica reunião e possamos transmitir para o mundo que São José da Coroa Grande perto do mundo, o Nordeste, é importante para o desenvolvimento do mundo. Muito obrigado. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.